Fala, Nação Azul! Hoje o Direto da Toca é comigo. Vamos para as perguntas. Fala Anderson, tudo bem? A nossa expectativa é sempre poder reverter a situação. Futebol, a gente espera de tudo, pode acontecer todas as coisas, a gente está trabalhando para isso. Estamos trabalhando para reverter esse quadro. Sabemos que é possível e a gente vai forte, firme, focado, para que a gente consiga reverter esse placar na Copa do Brasil. E é uma competição que a gente tanto almeja, tanto precisa, principalmente na questão financeira e também da nossa busca durante essa competição, que é uma competição que a gente tem uma tradição muito grande e tudo pode acontecer. E a gente vai firme em busca da vitória. Fala André Luiz, tudo bem? se tornar uma referência para esses jovens jogadores. Para nós é uma responsabilidade grande, que também tem como exemplo de conduto, exemplo de postura. Isso traz também essa responsabilidade de poder passar algumas experiências para jogadores com 18, 19 anos, que nós já passamos por essa etapa, essa etapa de carreira, que é uma etapa também que exige várias coisas, exige concentração, uma certa postura, um certo envolvimento e comprometimento também. Isso a gente procura passar também, não só o exemplo do dia a dia, mas em conversas, alguns conselhos, algumas dicas para que eles possam encurtar o caminho, possam passar menos dificuldade no meio desse processo. A gente sabe como é difícil esse início, mas que o mais difícil ainda é poder se manter lá. Então, umas dicas, alguns conselhos é sempre importante no dia a dia, a gente vai passando essa conduta para eles. Fala, Christian, tudo bem? Então, a questão de poder pensar no encerramento da carreira ainda está muito distante. Quero prolongar a minha carreira o maior tempo possível para a gente poder usufruir e conquistar cada vez mais títulos, principalmente com a camisa do Cruzeiro. A princípio, algo que eu faria seria uma questão de gestão, mas ainda está muito longe, muito distante ainda. Algo que a gente vai semeando em várias áreas, mas que é uma coisa que está distante. A gente procura focar no futebol e poder exercer o nosso melhor na nossa carreira. Fala, Samira, o melhor momento. Na verdade, é difícil você falar um melhor momento. Tive vários bons momentos, vários momentos singulares da minha carreira aqui no Cruzeiro, com dois títulos brasileiros, dois títulos da Copa do Brasil. Foram momentos únicos. É difícil você falar do melhor momento, 2014, 2017, 2018. Então, é uma questão que a gente vem construindo e trabalhando para que em vários momentos bons a gente venha vivendo com essa camisa durante a nossa carreira. Então, Gregory, sem dúvida, o primeiro gol, o gol que marca dos 21 que eu tenho pela camisa do Cruzeiro, o primeiro gol foi aquele que marcou, que abriu a porteira para os outros 20. Foi contra o Grêmio Prudente, um gol de fora da área, um chute de fora da área. Para mim, marcou bastante e abriu a porteira para os outros 20 serem marcados também. Fala, Fabrício. Os jovens zagueiros do Cruzeiro são jogadores de grande potencial, um potencial grande a ser lapidado, a ser moldado, com grande potencial para jogarem na Europa também. Jogadores que têm uma qualidade, tanto o Kaká quanto o Arthur, até mesmo o Paulo que chegou aí. Jogadores que têm uma velocidade, uma técnica, um senso de posicionamento muito bom. E com certeza o Cruzeiro está bem servido aí de uma base boa de zagueiros. Olá, torcedores da Mancha Azul. Foi algo que eu, quando criança, torcia na arquibancada. Para ser sincero, eu nunca me imaginava poder ser jogador, me tornar jogador. Parecia algo muito distante, mas era algo que não era tão apalpável assim. Eu comecei a fazer testes, comecei a iniciar minha carreira de jogador profissional. Aí, até então, as coisas foram se abrindo. Mas, em si, eu não imaginava e passava muito longe da minha cabeça assim. Até mesmo conquistar títulos com a camisa do Cruzeiro, jogando, vivenciando isso dentro de campo. Parecia muito distante assim. O único desejo que eu tinha era jogar futebol, mas que, por Deus mesmo, nunca imaginaria uma conquista. Graças a Deus, Deus foi cumprindo todas essas questões na minha vida. É um grande prazer e pela graça, assim, a gente conquistar títulos e vivenciar isso. Tanto a emoção de arquibancada e a emoção de dentro de campo é única. São únicas, assim, e grandes emoções a gente vive dentro de campo hoje, que, para mim, é uma responsabilidade e uma vibração muito grande. Tchau. Tchau.